Quem dirias que é o jogador que mais facilmente se adapta à meta? Eu. Se calhar eu, por acaso, se calhar eu. Eu. Posso dizer eu, posso dizer eu. Eu sou um jogador com bastante adaptabilidade. Honestamente, eu quero dizer-me. Acho que o Gotsi... Sim, o Gotsi. Acho que o Midlaner, para ser honesto. Reisker. Acho que é o Metro ou o Enra. Porque adaptam-se muito facilmente ao meta. Jogam sempre tudo o que é preciso. Tem um cara calmo na cabeça. Porque eu jogava com ele. Eu gostei de jogar com ele um ano atrás. Não sei muito bem como é que... Em termos das outras equipas. Vou simplesmente dizer o Reisker. Reisker tem uma champion pool bastante grande. Eu diria talvez o nosso de Shangler ou Rennes. É difícil dizer dos outros. Pareceu a dizer o Enra, porque já vi aquele homem jogado tudo. Fidarias. Gotsi também. Eu acho que é provavelmente o Boss, o meu AD Carry. Acho que o Farak tem uma champion pool bastante grande. E portanto... Tipo, consegue dar cover a bastantes metas diferentes. Principalmente o Noma. Eu diria que o Noma... Vou dizer o Noma? O Noma. O Noma. Eu diria Noma. Talvez. Eu diria... Noma. 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 Heroic-Noma. Eu diria... Heroic, provavelmente. Eu... Eu... Nesse caso... Eu diria Heroic. Não sei se é merda. Foi Heroic. Vortum. Pode ser Vortum. Talvez o Vortum. Eu não sei. Eu não sei. O meu jungle. O Bakako. Eu diria que sou... Ou eu ou o worst. Agora pensar assim. O que é isso? Worst? Worst. Não sei. Provavelmente o Bakako. Talvez o... O Honor. O Honor ou Time ou eu? Um dos três. Talvez o Honor que ele tá na League of the Team. Maybe... My jungler, I would say. Time. Eu diria o Time. Pra ser o Nurse. Por isso eu acho que vou dizer eu.